Oi, eu sou Polly Pocket e essa é Pollyville! O melhor lugar pra se ter o melhor dia de todos! Take a look around your ordinary world Shake it up with this extraordinary girl Let's go Polly, let's go Polly She's here to change your ordinary view She'll make it exciting and new Let's go Polly, this is Polly Let's go Polly, let's go Polly Polly Peguei! Peguei! Aguenta aí, Polly, eu tô indo! Rápido, me dá os biscoitos! Ufa, essa foi por pouco, quase perdemos os biscoitos Eu vou levar eles pra dentro agora Lá vai a próxima leva, Polly! Você deve estar se perguntando por que estou pegando biscoitos voadores Então, vamos dizer que é por uma boa razão e uma ótima causa Quando é que a Polly vai terminar com esses biscoitos dela, hein? Se meu senso de olfato estiver aguçado e ele está, eles estarão prontos em 3, 2, 1 Quem quer um biscoito? Eu! Muito bem, um pra você, pra você, pra você e pra você Ah, seus biscoitos de aveia são uma obra de arte, Polly Hum, eu concordo Acho que nem todo mundo curte seus biscoitos, Polly Mas ele é o único Uh, isso aqui é incrível Isso é terrível Lia? Qual é o problema? É o parque de Pollyville É, tem um pessoal tentando juntar dinheiro pra comprar balanços pras criancinhas terem onde brincar, não é isso? Eles estão tentando, mas ainda não juntaram o bastante, e o prazo é hoje à noite Então as crianças não vão ganhar balanços? Mas isso é terrível Eu quero fazer alguma coisa pra ajudar antes que seja tarde, mas não consigo pensar em nada que renda dinheiro bastante a tempo Toma, coma um biscoito, isso vai te animar Hum, eu não acho que um biscoito vá... Ai, isso é muito bom Estão pensando no que eu estou pensando? É lógico Sim Seria o ribide um metal alcalino? Eu não faço ideia, mas vou deduzir que sim Vocês podiam me animar mais Que delícia, você consegue fazer mais desses biscoitos, Polly? Com certeza, mas você não vai poder comer Porque nós vamos vendê-los pra juntar dinheiro pro parque Você é a melhor, Polly Mas é bom se apressar, porque o parque precisa do dinheiro até o fim do dia Bom, a conta é simples Se a gente quiser ganhar muito dinheiro, só precisamos fazer muitos biscoitos Eu nunca fiz mais do que uma dúzia por vez Vou precisar de ajuda Ou eu posso ir em casa e trazer meu robô ajudante Não, valeu O seu robô é uma máquina incrível, mas eu estou acostumada a fazer isso à mão E com vocês todas emprestando suas mãos, eu sei que vamos fazer muitos biscoitos rapidinho Só tem um probleminha, Polly É, a gente não sabe fazer os seus biscoitos Então vamos usar o que vocês sabem Shani, você entende de medidas científicas mais do que todas Afirmativo Então você vai medir os ingredientes Chrissy, você é a melhor artista do pedaço Seu trabalho vai ser decorar os biscoitos Tô nessa Não E quanto a mim Com certeza deve ter algo importante Pra alguém com tanta classe e bom gosto Quanto Moá possa fazer É, já que você tem tanto bom gosto Você pode ser a nossa provadora oficial Agora mãos a obra, galera Tô nessa Nós temos biscoitos! Que cheiro é esse? Tá sentindo isso? Que cheiro é esse? Ai, é biscoito! Eu vou querer um biscoito. Vamos lá, eu quero um biscoito. Por favor, eu quero um biscoito. Por favor, por favor. Tendemos tudo. Que ótima notícia. Mas tem a ruim. Ainda não juntamos o bastante para comprar o balanço das crianças. Essa não é a única má notícia. Olha! Ai, eu quero mais biscoitos. Por favor, por favor. Acabaram os biscoitos. E todo mundo que comprou um quer mais. E parece que eles contaram aos amigos também. Na verdade, não são más notícias, sabe? Com tantos clientes assim, aposto que podíamos vender mais de mil biscoitos. Eu que daria dinheiro bastante para comprar o balanço das crianças. E você, acha que a gente consegue, Polly? Eu sei que sim. Lia, você fica aqui. Não importa o que aconteça, não deixe os clientes saírem. Enquanto isso, a gente vai buscar mais ingredientes para fazer mais biscoitos e voltaremos o mais rápido possível. Já usamos todos os ingredientes que eu tinha em casa. Então eu fiz uma lista de tudo o que precisamos. Muito bem, vamos começar pegando toda a farinha que tiverem. Ahm, mas que farinha? Ah, não! Acabou tudo! Acabaram várias coisas. Se meus poderes de observação estiverem corretos e estão, várias coisas que a gente precisa estão em falta aqui. Muito bem, nada de pânico. Mas estamos ficando sem tempo. Então vamos nos separar. Vamos para todo lugar em Pollyville que a gente consiga pensar. Temos que achar esses ingredientes em algum lugar. Temos que achar esses ingredientes em algum lugar. Ah, eu não tenho o dia todo. Eu acho que eu vou levar o meu cachorro para passear. Espera! Não vão! Vocês... Vocês vão querer ouvir isso. O tio Donald tinha uma fazenda. Por que ela está cantando? E na fazenda tinha um porquinho. Ia, 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 ia. Isso foi tudo o que eu achei. Não tem ingredientes o bastante. E agora o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? É humanamente impossível fazer biscoitos o bastante com isso. Eu concordo. Isso é humanamente impossível. Por isso eu pedi para a Shani passar na casa dela e trazer... Meu robô-ajudante. Saudações. Quando recebi sua ligação, Polly, eu tomei a liberdade de reajustar a configuração interna do robô para que ele pudesse reutilizar qualquer composto orgânico em componentes úteis. Ele pode pegar qualquer comida e transformar nos ingredientes que a gente precisa para fazer os biscoitos. Me alimente. Vocês ouviram. Peguem tudo o que puderem. Vamos! E aí E aí E aí E aí Ai, peguei! E foi assim que a nossa história começou. Eu tenho que admitir, esse robô sabe mesmo fazer biscoitos bem rápido. Eu não sei por que não usamos ele antes. Ai, isso tá horrível, Eka. Deixa que eu sugo isso. Afinal, eu sou a nossa provadora residente e... Ah, meu Deus! Estão horríveis! Vamos ter que começar de novo. Não podemos. Usamos cada gota de mostarda e esguicho de ketchup que a Polly tinha. Não tem mais nada pra alimentar o robô ajudante. É verdade. Não temos tempo também. Não. Acho que as crianças não vão ganhar seu balanço no final. Vai por mim, você não quer isso. Ah, pelo menos alguém gostou deles. Ah, que bom pra ele. Mas infelizmente vai ser muito difícil encontrar gente que goste de biscoitos ruins tanto quanto ele. Tem razão. Não tem como a gente encontrar pessoas que gostem disso. Então, por que você tá animada? Porque eu sei como a gente pode usar esses biscoitos pra comprar o balanço das crianças. Tcharam! Oh! Ah! Ai! Acho que eu sou uma dançarina melhor do que eu pensei. Ah, isso é ótimo. Ah! Vocês conseguiram! Terminaram os biscoitos a tempo. Bom, na verdade, não. Não conseguimos. Ah? O que foi que ela disse? Ah! 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 Fez biscoitinhos de cachorro? Não qualquer biscoitinho de cachorro. Eu nunca vi minha Disney gostar tanto de alguma coisa. Eu esperava comprar biscoitos de gente, mas vendo esses biscoitos alegrarem a Jane, eu prefiro gastar meu dinheiro nesses doces pra ela. Ah! Ah! Eu quero. Eu também vou querer. Eu também. Ah! Não! Não é uma outra outra. Claro! Sem soltar a outra outra outra. É o que eu sempre digo. Não tem nada que uma menina não consiga fazer com um pouco de imaginação. A gente pode ter feito de uma confeitaria ruim, uma confeitaria deliciosa. E olha, deu certo. Conseguimos o dinheiro. E bem a tempo. Tenho que admitir, as coisas não poderiam ter acabado mais deliciosas. Isso é muito legal. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Legenda Adriana Zanotto